E aí pessoal, ouvintes do programa que chega aí bem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês Galera, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês de The Evil Within Que a gente parou no último episódio aqui nessa cena aqui mesmo, né Que eu escutei o grito do monstro, quase ninguém entendeu porque eu gritei na última vez Mas foi basicamente por isso, então galera, continuando aqui, foi aqui que a gente parou E bem, dessa vez não tá em português, era pra estar em português, só não tá por quê galera? É, porque teve uma atualização no jogo e a tradução acabou dando bug e tal Então eu tive que tirar a tradução e vou ter que esperar atualizar a tradução como atualizou o jogo Porque não tô conseguindo nem instalar a tradução anterior, mas é basicamente isso Então eu coloquei o áudio e a legenda em espanhol pra vocês poderem dar uma olhada Então foi aqui que a gente parou da última vez, certo? Que a gente tinha que dar uma olhada lá e tudo mais Como é que abre isso aqui mesmo? Já esqueci Galera, já esqueci como é que abre a porta Ok, eu abri de alguma forma Não me diga, ok Aqui, como a gente sabe, não tem nada, né? Pelo visto não tem nada mesmo A gente parou mais pra frente, a gente não parou aqui A gente parou um pouquinho mais pra frente Eu acho que foi aqui mesmo que a gente parou Olha só, foi aqui Como é que abre a porta? Ah, no espaço, beleza Ui, o cara tá... Se esconde no armário, se esconde no armário Dá pra esconder Se esconde no armário Ctrl Ah, tá Eu tava aqui clicando, mas não tava dando Mas tudo bem Ok, dá pra gente virar a câmera Galera do céu Começamos na adrenalina Galera, vocês podem estar percebendo que parece um pouco com o Outlast Mas sim, é da mesma produtora de Outlast Se eu não me engano Tomara que eu não esteja enganada Enganada mesmo Mas é meio que da mesma produtora de Outlast Mas só no início parece um pouquinho com o Outlast mesmo Mas depois vocês vão ver que a história é totalmente diferente, tá? Então olha só Ali está o cara Da serra Preciso de concentração aqui, galera Vocês podem ver que tem uma saja preta em cima E uma saja preta embaixo Acho que eu já posso sair Tem uma saja preta em cima e embaixo Porque é do jogo mesmo Não é minha, não É do jogo Que ele é meio assim mesmo Quanto pra sair Meu Deus do céu Galera, estou me borrando E corão de alerta do inimigo Ok A distância que se encontra no inimigo O inimigo quando se detectou O olho abre Beleza Vai Ok Tem que olhar ali Vai ter um olhozinho Ele está vindo pra cá Ele está vindo pra cá Ai meu Deus Ele está vindo Passa direto, cara Eu sou horrível jogando como stealth Porque eu gosto de fazer soltar franga Eu saio correndo Eu gosto de dar uma dessas Merda onde, cara? Ui, merda mesmo Merda mesmo, cara É merda mesmo Merda onde? Merda aqui, ó Tô toda borrada Corre que dá Lá fora Morri Relaxa, galera Agora vai Agora vai Vocês estão vendo aqui? Eu tô conseguindo Bem de boa Tô tranquilo Tranquilo no Mamelex Tô super de boa Ele não tá me vendo Nem tá atrás de mim Então O ruim é que eu não consigo ver nada mesmo Tipo, eu tô olhando aqui pros lados Eu não consigo enxergar absolutamente nada E eu posso correr aqui agora Só tô com medo que o cara venha atrás Porém, ia aparecer o olho se ele estivesse me olhando Ok, consegui escapar É uma boa isso aqui Ah, marcou o checkpoint aqui Tudo bem Olha só Ali é o elevador É melhor se o cara tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Apareceu o olho em cima Oh, merda Merda mesmo, cara Merda mesmo Coi daí Pula O cara só não tá pegando porque ele não quer Entendeu, galera Porque toda oportunidade que ele tem pra me pegar É agora Ele tem oportunidade pra me pegar de sobra Só tá me pegando porque ele não quer Então vai, corre, cara Se ferrou Se ferrou Se ferrou Se ferrou Consegui escapar Finalmente, consegui passar aqui Então já tô Tranquila Tranquila Como uma esquila Vamos lá Acho que esse aqui é o elevador Que a gente precisava pra gente escapar Que eu me lembro que no último episódio A gente ficou procurando o elevador Porque a gente precisava dele pra escapar Né Então Galera, vou pedir aqui pra vocês Pra deixarem seu like aqui embaixo Caso vocês queiram que eu continue essa série E estejam gostando Porque eu geralmente não peço tanto like Então caso vocês queiram Essa parece que foi a introdução do jogo Esse aqui foi o prólogo Que a gente jogou agora há pouco Nesse primeiro episódio E agora Foi só o prólogo E agora a história começa mesmo Tanto que tá com a musiquinha agora Eu tô até com medo de levar o puta strike Então vou ficar falando em cima da música Falando mais exato que a música Só pra levar um negócio bonito ali no canal Enfim, continuando Se vocês estiverem gostando dessa série E queiram que eu continue E coloque um cabrito ali Comenta aqui embaixo E deixa seu like E deixa o like mesmo Pra eu continuar Porque daí me incentiva mais A gravar essa série aqui Porque é um pouco de errone Então eu já fico meio Sabe? Então acabou aqui pelo visto a introdução E olha só Irível Enfim Beleza Então vamos continuar aqui Ver o que vai acontecer agora Galera Ok Estamos na parte mais antiga Do hospício Pelo visto E minha perna Tá curada Vocês podem ver Minha perna aí Não tá mais com nenhum corte Parece que Foi a mágica aqui do elevador Vocês sabem Vocês podem ver O elevador encantado Galera Elevador encantado Tanto que Minha filha na perna saiu E aqui foi onde o cara morreu Não foi que ele matou os dois caras Lá na câmera Foi aqui mesmo Eu voltei pro início do jogo Mas que da hora Ok Eu voltei pro início do jogo Então vamos pra saída Vamos embora Pra gente achar a saída Então vamos sair aqui Bom A história Vai ter historinha agora Eu não sei se vocês vão conseguir entender Mas eu espero que sim Tá em espanhol Mas é bem simples de entender Porque é um pouco parecido com português Então Vou prestar atenção aqui Olha só Uma ambulância Vou tentar explicar um pouco pra vocês A história depois Detetive Entra no carro Entra no carro Essa aqui sou eu É tipo dublagem Entendeu É tipo um super Eu vou deixar vocês prestar atenção Que é melhor E deu o cara ali Ok Ok Eu acho que vocês não entenderam isso Ele perguntou do parceiro dele Joseph Ele disse que esperou pro Joseph E ele demorou muito Então Ele acabou indo embora Como ele tá indo agora Eu vou explicar mais ou menos O mundo todo tá destruído Quando a gente entrou lá Naquele hospício Tava tudo normal Agora tá tudo destruído Galera Agora ficou mais tranquilo Acho que agora vai ter um diálogo Olha o doente Bom Basicamente ele perguntou Se a gente pode se comunicar Com alguém E ele respondeu Que tá todo mundo morto Estabele Que isso? Que merda? Cuidado! Começar aqui o segundo capítulo, é carregando restos, acho que é isso, traduzindo de restos, então, galera, basicamente o mundo acabou, foi que eu entendi mais ou menos, que tava todo mundo morto, e olha só, a gente caiu de um precipício mais ou menos, e pelo visto, isso aqui sou eu, que eu tô numa cama, e tão me arrastando, olha só. Tá certo, entendi, ele vai ficar arrastando aí o tempo todo? Olha, eu consigo mover aqui a visão, e onde é que eu tô? Beleza, galera, a gente acordou numa cama depois de um acidente, tá tudo preto e branco, bem estilo filme antigo. Remédio, cadáveres falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pegamos isso tudo, e olha só. Galera, tô tendo uma viagem aqui, olá, tem alguém aí? Toda vez só tem mais uma cela, e tem várias baratas ali no canto. Eita, tem uma mulher ali, ó, ei! Aqui, ó! Sim, tô acordada. Acordada. Ok, ele falou que só tem eu aqui. Ué, cadê ela? Ela sumiu? Eu perguntei da cidade, e ela perguntou do que que eu tava falando. O que que aconteceu? Um hospital. Ah, eu tô num hospital. Eu preciso desse local, eu vou ser sempre bem-vinda. Beleza. Eita, fiz merda. Tava salvando demais aqui. Parece que depois do acidente eu não lembro de mais nada, galera. Foi basicamente isso que eu disse que eu ia perder a memória, mas eu não sabia que eu ia perder realmente a memória, entendeu? Olha só. Pelo visto é assim mesmo, eu tô em preto e branco aqui. Cadê a mulher? A mulher tá ali. Ele mandou relaxar. Como é que eu sento aqui na cadeira? Senta aí. Meu Deus, eu tô horrível. Eu falei no episódio passado que eu era morgada. Ai, meu Deus do céu! O que que é isso? Olha o céu. Como é que eu vou... Muito melhor aonde, filha? Minha filha, você é louca. Por que você decidiu falar isso? Aonde, filha? Eu tô entendendo mais nada. Ele está esperando. Quem que tá me esperando, amiga? Mas foi o bafo escândalo, deve estar me esperando. Eita, tá tudo pegando fogo. Não entendi. Eu voltei pro carro. Ok, eu voltei pro carro agora. Vocês viram aí? Merda. Que coño está pasando? Onde estou? Olha só, aqui tá um rádio. Na verdade, isso aqui é seringa. Ok. Então, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, não se esqueça do seu like aqui embaixo. Que vai ajudar muito aqui no canal e vai ajudar aqui a continuar essa série. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aqui, galera. Que vamos descobrir o que que tá acontecendo, né? Que eu não faço ideia. Então, falou. Tchau. Tchau. Tchau.